Alguns dos sintomas que acompanham a mulher no período que antecede a menstruação, o O. Porém, é preciso ficar atenta se as dores persistirem. Vamos chamar a Ana Rebeca Passos ao vivo, novamente, para conversar com a gente sobre esse assunto. Então, Ana, até que ponto essas dores são consideradas normais? Então, Renata, nem sempre é normal, não é? Por isso que a gente traz esse assunto agora para o Manhã Ansiedade, para a gente tentar explicar melhor quando aquela dorzinha passa para uma dor maior. Mas, em todo caso, você tem que manter regularmente a sua ida a uma ginecologista, para poder observar a sua saúde de forma geral. Mas, em mulheres, eu não sei se é o seu caso, e, por exemplo, o meu caso, eu não consigo vir trabalhar em um desses dias do período menstrual, porque é muita dor, muito inchaço, muito cansaço, e outras mulheres devem passar por isso também. Eu já ouvi relatos de mulheres que vão parar no hospital, por não aguentarem mesmo de tanta dor. Mas, isso precisa ser checado, tá? Laura Lucinda, ginecologista e obstetra, está aqui com a gente para conversar com a gente. A gente não pode achar que tudo é normal, né, Laura? Já tem que acender um alerta ali? Bom dia para você, bem-vinda. Isso, bom dia, obrigada. Então, a cólica, ela pode ser normal, uma cólica leve, mas no momento que a cólica se torna muito intensa, impedindo que a mulher realize suas atividades diárias, a adolescente que impeça ela de ir à escola ou de ir ao trabalho, então, essa cólica deve ser investigada. Uma cólica que não passa com analgésicos simples, que não passa com repouso e passa muito tempo, às vezes é fora do ciclo menstrual, também deve ser investigada. E aí, procurar uma ginecologista e qual é o tratamento para isso ou não tem? Isso, procurar uma ginecologista porque deve ter uma causa. Então, a gente tem que investigar, diagnosticar a causa para poder tratar, né? Então, fazer uns exames de imagem, ultrassom, ressonância, se for necessário, e começar uma medicação medicamentosa em casos mais graves até cirurgia. E aí, a gente já cita logo, muita dor, algo está errado, como você colocou aí, né? A partir de um diagnóstico, quais são as doenças que podem ser ocasionadas por conta dessa dor? Se está doendo é porque alguma coisa tem, né? Isso, exatamente. Então, a endometriose, né? Que hoje, atualmente a Anitta falou, né? A endometriose pode causar muita dor, a miomatose, que são os miomas, tanto sangramento quanto dor intensa durante a menstruação, a adenomiose, que também é uma doença que atinge o útero e vai causar muita dor. Então, todas essas doenças e outras devem ser investigadas e cada uma vai ter um tratamento diferente. Agora, tem mulheres que já sentem alguns desses, já tem alguns desses sintomas no pré, que a gente chamou do TPM, né? O Tensão Pré-Mestrual. Tem que estar alerta também para o momento que antecede a menstruação? Isso, a TPM também pode ser normal na mulher, quando também não impede as atividades diárias dela. Então, a relação interpessoal, quando não interfere, quando não interfere na rotina dela, ela pode ser considerada normal. Mas no momento que essa TPM não deixa a mulher se relacionar, deixa a mulher depressiva, ansiosa, causa muitos sintomas, Então, essa TPM também deve ser investigada e pode ser tratada também com medicamentos, psicoterapias. Se tiver febre, que eu já vi casos de febre, muita dor, sem conseguir se levantar, aí é que o alerta é maior ainda? Então, febre nunca é normal. Febre é um sinal de infecção. Então, se tem febre, a gente também deve investigar alguma outra causa. Não só por TPM ou por endometriose adenomiose, mas alguma infecção, enfim, alguma infecção viral. Laura, e qual é a orientação que você passa? Porque tem mulheres que só vão ao ginecologista uma vez no ano, às vezes, eita, nem fui, esqueci, não deu tempo. Tem que ter regularmente ali um período de quanto e quanto tempo para ir ao médico? Isso, a gente fala aqui no ginecologista pelo menos uma vez por ano, né? Para deixar os exames em dia, citologia, coposcopia, mamografia, quando precisar, quando tiver necessário, pelo menos uma vez no ano. Mas se aquela paciente tem sintomas, ela deve procurar antes. Para os maridos, os homens de plantão, que acompanham, que entendem a mulher nesse período, né? Renata Torres, vale a pena a gente colocar um pouco do feminino aqui no Manhã Cidade. Tem orientação para eles também? Porque não é só a mulher, né? O pai, o irmão, o companheiro, podem ficar atentos também a esses sintomas? Sim, com certeza. Eles podem também falar, né? Dar alguma orientação para a mulher perceber que ela está um pouco mais tensa, por exemplo, na TPM, né? Cuidar para não apoiar, né? Você falava com a mulher que ela já está um pouco tensa, mas legal. Quando for um sintoma mais intenso, né? Ele também pode dar um toque, né? Nela, para ela procurar um ginecologista e tentar tratar, porque isso pode também ocasionar alguma dificuldade no relacionamento entre eles, né? A TPM não é uma coisa muito bacana, né? Laura, muito obrigada, viu, pelas informações. Então é isso, em qualquer sintoma que você já tiver, né? Vai lá que o alerta é para mim mesmo. Procurar uma ginecologista para poder checar tudo direito e manter os exames em dia, né? Exatamente, tem que deixar tudo em dia. Laura, muito obrigada, viu? Laura Lucenda, ela que é ginecologista e obstetra. A gente vai ter um papo aí sobre as dores menstruais. De forma intensa, é preciso procurar um profissional da área de saúde, tá? E só para a gente encerrar, Renata, a TPM afeta de 40% a 80% das mulheres. Ou seja, a gente sofre sempre. Ô, Ana, e quem convive com mulheres já deveria saber, né? Quando o negócio começar a mudar, baixa tua bolinha, fica mais na tua, tenta não estressar tanto, faz um agrado, né? Traz um chocolatinho, para a gente passar melhor por esse período, porque vai ter, não tem o que fazer, né? Exatamente. Tem mulheres que têm mais e tem mulheres que têm menos. Uma vez no mês, vai ter uma semana mais tensa. Não fica enchendo, quando chegar nesse período, não fica enchendo mais ainda o saco da mulher, porque não tem quem aguente, né? Então, provavelmente, eu já devo estar no meu perito. Porque eu estou arretada. Mas é isso mesmo, pô, tem empatia, gente. Entende, é involuntário, não é que a gente queira, não é? Por favor, meninos, colaborem, tá? Obrigada, Ana, obrigada, doutora Laura, também. 10 horas e 38 minutos. 10 minutos. 10 minutos.